Sorri Sorri quando você voltou Uma estrela no céu brilhou E fez bater meu coração Cantei com a alma de quem nunca amou E um bom sentimento encontrou Capaz de viver Mais os anos Viver sem amor É uma tortura É um porto sem barcação É um caminho certo pra loucura Um mal que não tem cura Uma vida Sem razão Sorri Sorri quando você voltou Uma estrela no céu brilhou E fez bater meu coração Sorri quando você voltou Uma estrela no céu brilhou E fez bater meu coração Cantei com a alma de quem nunca amou E um bom sentimento encontrou Capaz de viver Uma ilusão Viver sem amor É uma tortura É um porto sem barcação É um caminho certo pra loucura Um mal que não tem cura Uma vida Sem razão Uma estrela no céu brilhou Uma estrela no céu brilhou Uma estrela no céu brilhou Ah, mais um barcação A estrela no céu brilhou Uma estrela no céu brilhou Obrigado.